Música Não tô possuído, viu? Pera, tá voltando alguém aqui Quem será? Quem será? Ouço ruídos, mas não vejo ninguém Vem aqui Pepe, tu está de volta, Pepe Pepe, o que tu achou do clipe da Anitta Paradinha? Melhor clipe dela Monte de bunda, 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 bunda Toda hora Eu também achei Tem muita bunda, né? Muita bunda Ai! Ai! Como eu tô cá? E aí, pessoal? Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa Que talvez ninguém tenha feito Sobre aquela reação do clipe da Anitta Eu sei que todo mundo já fez Esse negócio de reação do clipe dela Mas tem aquele negócio que é Eu não fiz ainda, então eu vou fazer Ah, mas todo mundo já fez, então, gente Lide com isso, tá bom? Antes de começar o vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo Se inscreva no canal e comenta se você prefere A Iggy Azalea ou a Anitta Chupa essa manga Você prefere a Ludmilla ou a Anitta? Mentira, não precisa comentar não, gente Sim, é pra casar uma intriga mesmo Só quero saber de uma coisa Cadê aquelas pessoas que falaram que a Anitta seria uma cantora de um hit só? Cadê, gente? O que eu não tô achando? Porque as pessoas pagaram com a sua própria língua Ou seja, falaram demais Ela provou pra todo mundo que ela não é só uma cantora de um hit só Como é a cantora que vai dominar o Brasil E se duvidar o mundo A Anitta não se contenta em cantar seu português Eu vi também um vídeo dela que ela é cantando japonês Mentira Gente, é um hit atrás do outro É inglês, agora é espanhol Qual é o próximo idioma que ela vai cantar? Hebraco? Não sei, gente Tudo é possível pra essa menina? Analisando o clipe, vamos lá Primeiramente, vamos analisar esse look dela Que ela tá de sutiã no supermercado E também tá com uma calça assim Aquela calça de, como fala? De militar, tipo, eu acordei e falei Ah, eu vou de sutiã mesmo, de calcinha Que eu acho que tá, tipo, na alda O que fazer em um supermercado? Arrutar, isso Comprar as coisas? Procurar um crush? Ou dançar no freezer? Tempo na tela Se você disse comprar as coisas Infelizmente você errou Mano, esse clipe é demais A senhora acorda cedo pra ir no supermercado E comprar as coisas Quando de repente vê uma pessoa sarrando ela Fala, ô moça, o que a gente tá fazendo aqui atrás? Moça, me desculpa, mas eu não sou sapatona Mano, olha só essa barriga da Anitta Ela deu um tapa na cara de todo mundo falando assim Eu uso esse sutiã Mas olha só a minha barriga Porque eu tenho condições Apenas lide com isso Ali atrás tem uma mulher fazendo compra com coisas assim Ai, tipo, tô cagando pra essa luz do dançando A parte de mim E do nada surgiu essa outra dançarina, né? Mas vamos lá Essa pessoa realmente seria eu Que abre coisa no supermercado pra comer E depois não paga Eu nunca fiz isso Né, mãe? Gente, olha essa senhora dançando Melhor pessoa do mundo E dança melhor que eu, né? Porque eu dançando sou uma negação, né? Qual é desse cabelo da Anitta cheio de trancinha? Que eu não entendo até agora É alguma referência para o próximo clipe Do próximo idioma que será o Japão? O que eu acho engraçado nesse clipe É que ela tá dançando em vários lugares E tipo, as pessoas estão cagando, gente Mano, é a Anitta Se fosse aqui no Brasil Todo mundo ia correr pra tirar uma selfie com ela Eu não entendi essa parte Eu não entendi A gente tá aqui realmente querendo saber o que tá acontecendo A Anitta tá dançando na sua frente O que você faz? Deixa ela dançando Que eu nem sei quem ia sair Deixa eu conversar com o meu amigo aqui em paz Não, mano Não Mas pra que pagar metrô Se você pode sensualizar Na catraca do metrô Gente, olha atrás Dessa cena É linguiça Ela está dançando em frente De uma loja de linguiça Meu Deus Olha só A boquinha dela, gente Tá Quem é essa criança? Pelo amor de Deus Cadê os pais dessa criança? Deixando essa menina rebolar A bundinha dela, gente Anitta, tu arrasou nesse clipe Tem várias bundas na nossa cara Assim, tudo da hora Bunda, 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 bunda Enfim, gente O vídeo foi isso Espero que você tenha gostado Se você gostou do vídeo Deixa o seu joinha aqui embaixo Se inscreva no canal Não se esqueça E se você quer ganhar beijos e abraços No próximo vídeo Comenta aqui embaixo Que no próximo vídeo Te mando um alô Te mando um salve Te mando um abraço Topzera Quero mandar um beijo para Scarlett Cantando na Manhã Maria Menezes Raíssa Vitória Pimentela Silva Camila Mota Samela Oliveira Yes Silva Pamela123 Fábio Nunes Erlane Maeve Fran Viana Bruna Carla Ando com o seu Você é perfeito Não é a Bruna Carla Rohani Santos Lara Alvarez Lara da Silva Edivaldo Gomes Larissa Manuela Taques Elias Santos Não tem música Beatriz Martins Sinta-se beijados E até o próximo vídeo Can't keep my hands to myself Can't keep my hands to myself